Muito se fala sobre a doação de sangue, importante para salvar inúmeras vidas. Mas a doação de plaquetas também é fundamental. Uma plaqueta é um tipo de hemocomponente. E a plaqueta, especificamente falando da mesma, ela fica responsável por ajudar na coamulação do sangue. Luciana é a responsável técnica pelo banco de sangue do Hospital das Clínicas. Ela conta que a procura por doadores de plaqueta é constante. Isso porque o prazo de validade dessas células sanguíneas é muito pequeno. Dura apenas cinco dias depois da coleta. Diferente do sangue, que pode durar até 40 dias. E a quantidade de pacientes que dependem de plaquetas é grande. Alguns pacientes, porventura, ou outra, podem vir a apresentar alguma queda de plaqueta. Pacientes poli-traumatizados que têm um sangramento significativo, o coventuro também pode vir a precisar da transmusão da plaqueta para a estabilização clínica do mesmo, do seu quadro no momento. Então, ela é utilizada em vários momentos. A doação pode ser feita de forma randômica, aquela doação de sangue normal, ou pluraferes, que é uma máquina específica para a coleta de plaquetas e que tem um resultado até oito vezes melhor. Os requisitos para a doação são parecidos com os das pessoas aptas a doar sangue. Ter entre 16 e 60 anos, menores de idade precisam da autorização dos pais ou responsáveis. Pesar mais de 65 quilos, estar em boas condições de saúde. Mulheres com até duas gestações também podem doar. Estar bem alimentado, evitando alimentos gordurosos. Ter acesso venoso calibroso, que é a veia grossa. O intervalo mínimo entre duas doações é de 48 horas, podendo o mesmo doador realizar doações no máximo 4 vezes por mês e 24 vezes por ano.